Pensando bem Deixei me levar por você Joga pra cima! Por você, vai! Foi de repente você voltou Foi como um raio que já passou Foi como uma lua solteira Que ilumina e volta a apagar Eu sei, eu sei Que um dia vou te encontrar Outra vez Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei me levar por você Vai! Quero ouvir! Quero ouvir! Que ilumina e volta a apagar Foi de repente você voltou Foi como um raio que já passou Foi como uma lua solteira Que ilumina e volta a apagar Eu sei, eu sei E um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Outra vez Eu vou te encontrar Essa é pra quebrar a Goiânia Dia Dia Boiul nyt Quero Acredi